991 11 14 43, eu vou ler aqui no telão a primeira mensagem, vem comigo Valber, boa tarde meu amigo Saulo Bernardo, você é um excelente apresentador, um abraço, sucesso aqui é o Márcio Arruda de Teoflotone, Márcio de Teoflotone, obrigado querido pelo carinho da audiência, muito obrigado. Outra mensagem, boa tarde Saulo, estou em casa agora assistindo um bom jornal, Altair de Sobralha, Altair Carvalho, olha ele aí de novo, obrigado Altair, Deus abençoe, obrigado pelo carinho da audiência a todos aí de Sobralha, no Vale do Rio Doce, próxima. Oi Saulo, boa tarde, um abraço para você e toda a sua equipe do Balanço Geral, você está muito animado, parabéns, sou a Cleidia Márcia do Iguaçu, bairro Iguaçu, obrigado dona Cleidia, bairro Iguaçu, em Patinga, no Vale do Aço, e Patinga em peso assistindo o Balanço Geral, próxima mensagem. Oi Saulo, oi Saulo, apresentador muito abençoado aqui, a Maura, gostaria de mandar um abraço para minha amiga, irmã Geane, chamar que faz aniversário hoje, parabéns e felicidades, dona Geane, hoje é aniversário dela, parabéns dona Geane, que essa data se repita por muitos e muitos anos, feliz aniversário, um abraço dona Maura Dias, que está assistindo o Balanço Geral, dona Maura do bairro Vila Mariana. Próxima mensagem, boa tarde Saulo, abraço para todos vocês e também para a minha família, sou o Nilvo, você é 10 mil, olha isso aqui miguinho, é Maritaca né, é Maritaca que fala, você não sabe não né, ô Nilvo, Nilvo Passos, obrigado Nilvo pelo carinho da audiência, Deus abençoe você, hã, como é que ele faz o que? A Maritaca imita? A Maritaca canta, fala algumas palavras, você não sabe não né, não sei, obrigado, para menino, para, obrigado Nilvo pelo carinho da audiência, próxima mensagem. Boa tarde Saulo, estamos ligados no Balanço Geral, sou seu fã, João Caetano, do Jardim Primavera, em Governador Valadares, João Caetano, obrigado pelo carinho da audiência. Próxima. Oi Saulo, boa tarde, sou a Ana Luísa, mando um abraço para Rita, Valdemir e Jéssica do bairro Santa Rita, estamos acompanhando o programa Ana Luísa, um abraço para Rita, para o Valdemir e a Jéssica do Santa Rita.